Salve, salve parceiro pra quem me conhece, eu sou o Saulo Imanos Hoje eu percebi que eu quero uma M9 Gamadoppler Eu quero uma M9 Gamadoppler Aí eu parei pra pensar e mano, onde eu vou conseguir pegar uma M9 Gamadoppler hoje E pouco dinheiro, porque eu não tô com uma verba muito alta hoje Passou Natal, chegando ano novo, o Saulinho tá sem verba É lamentar E eu quero uma M9 Gamadoppler pra eu jogar na live de hoje ainda Eu quero jogar com essa M9 hoje na live Sendo assim, eu coloquei 125 dólares, que era o que o meu budget tinha Aqui no Insane E vou tentar fazer esses 125 dólares virar uma M9 Gamadoppler Que eu já vi aqui no site, tá na faixa dos 600 dólares Eu preciso de mais ou menos 600 dólares pra fazer essa M9 Gamadoppler Então vamos começar aqui, jogando 25 dólares até 3x 25 até 3, se der bom, a gente volta aí 75 dólares Crachou Começamos com 125 e já tamo com 100 Então vamos deixar até 5, velho Vamos deixar até 5x, velho 5! Ufa! Mano, já fizemos 125 virar 200 Tá, agora a gente precisa triplicar esse saldo pra pegar a M9 Gamadoppler Vamos lá, eu vou até 5x de novo Tá lá, porra! Isso é isso, mano! Já tamo com 300 dólares Agora a gente só precisa só dobrar esse dinheiro Ai meu Deus do céu! O link do Instagram tá no comentário fixado Ai se você quiser depositar, você clica aqui em recarregar E utiliza o cupom SAULO se for o seu primeiro depósito no site O cupom SAULO vai te dar 100% de bônus no primeiro depósito Além disso tem o cupom SAULO30 Que te dá 30% de bônus em todos os seus depósitos Só se você quiser depositar tipo mais de uma vez Você utiliza o cupom SAULO30 sempre E o seu primeiro depósito você pode combar os dois códigos Você pode usar o cupom SAULO mais o cupom SAULO30 E você vai depositar com 130% de bônus Fechou? O link do Insane tá no comentário fixado Mano, foi até 96x Carai, velho Eu devia ter deixado até mais Tá, agora a gente precisa de mais ou menos 325 dólares Pra chegar nos 600 2.60 Vamos lá, até 5 de novo Mano, isso ainda tá tranquilo Porque a gente começou com 125 E ainda estamos com 250 Ok Duas vezes no 5x deu certo Mano, existe um mundo que eu consigo fazer esse estileto No aprimoramento Virar a M9 Gama Doppler Ai meu Deus do céu Mano, 22% de chance 22% de fazer 125 virar 537 A gente tem duas tentativas A gente tem duas tentativas Vamos, primeira tentativa Ai meu Deus do céu Ai, parou Segunda e última tentativa Mano, não sei se eu tento com 50% E ai depois eu tento fazer essa Doppler virar ela Acho que seria a melhor opção, velho Vai, vamos tentar fazer essa estileto virar uma Doppler Padrão, 50% Padrão, 50% Ok E daria certo Teria dado certo 44% e o sonho da Gama Doppler Já foi, guys Já foi Já foi Já foi Já foi Ai meu Deus É Nossa Caralho É isso É isso É isso E manos Vamos pegar agora essa M9 Gama Doppler Manos A faquinha veio phase 4 Olha só Que coisa linda Irmão Mano Deu bom demais Conseguimos a nossa meta Gostei da M9 Vou aceitar ela aqui agora Então meus lindos Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão do solo pra todos vocês E fui Tamo junto M9 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri